Meus amigos, nós tivemos aí novos trechos de gameplay revelados do Street Fighter 6 que começaram aí no último domingo, dia 5, onde eles soltaram um videozinho bem curto mostrando as habilidades do Zangief, e aí no dia 6 eles lançaram um da Lili também mostrando um pouco mais de suas habilidades, e fecharam neste último dia 7 com um trecho de gameplay mostrando mais das habilidades da Kemi também e é sobre isso que nós vamos conversar aqui, que eu vou mostrar pra vocês em detalhes no vídeo de hoje eu só tava esperando eles revelarem desses três personagens pra poder fazer esse pacotão aqui no vídeo e a gente conversar um pouco sobre isso, porque tá muito da hora e cada um dos detalhes desses três personagens que eles revelaram pra gente só deixa um hype mais lá em cima Saudações, Delício Caio Nobre, e vamos lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso se você tá curtindo a nossa cobertura de Street também, deixa o seu likezão aí, cara se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos acesse o nosso site Kemiolo.net, pra poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes e análises de jogos e considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas como sorteios aqui de jogos que a gente vai fazer no canal, entre outras coisas também ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e ter acesso também ao nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma IDF mesa lá todos os dias se você não puder, deixa um comentário aí sobre o tema proposto deixa o seu likezão e assiste o vídeo até o final que já ajuda imensamente o nosso trabalho, beleza pessoal? então, bora lá galera, sem mais delongas deixa eu trocar minha tela aqui eu estou no Twitter oficial do Street Fighter 6 pra gente poder conferir, né? esses referidos tweets com os pequenos trechos de gameplay mostrando um pouco mais das habilidades desses três últimos personagens que eles mostraram pra gente no State of Play da mesma forma que eles fizeram quando eles mostraram pra gente JP, Manon, Marissa, DJ e tudo mais eles sempre trazem uma particularidade que eles incrementaram no Street Fighter 6 que traz uma dinâmica bem diferente no gameplay de cada um desses personagens e isso é muito interessante e o mesmo aconteceu com esses três últimos, né? Zangief, Lily e Kemi então bora começar com o nosso querido Zangief, meus amigos onde eles falam aqui o seguinte Zangief quer manter os oponentes tão próximos para que possam sentir o cheiro dos seus músculos ele pode utilizar seu Super Articiclone Lariat de nível 2 para sugar seus oponentes e seguir com uma variedade de ataques de trituração de ossos agora vamos conferir o trechinho de gameplay e depois a gente comenta um pouco acerca disso vamos lá, hein? até peço perdão aí pela qualidade, viu pessoal? porque tá no Twitter e eles ainda não revelaram não divulgaram, na verdade, esses videozinhos no canal oficial do Street Fighter mas nós já pudemos ver aqui, rapaz um pouquinho do que o nosso querido Zangief é capaz de fazer aqui com seu panteão de habilidades primeiramente, cara, eu achei interessante porque ele começa com um ataque normal e aí ele manda um ataque EX do personagem que é imediatamente cancelado no Super Art nível 2 dele que suga o oponente a gente pode ver o ventinho aqui sugando o oponente para perto dele onde ele fica batendo, batendo e batendo e o último hit ele joga o cara para cima dando abertura para ele poder mandar o quê? um Super Art nível 1 para poder completar essa combinação monstruosa a única coisa que eu queria saber nesse momento aqui, cara é quanto de dano foi retirado somente com essa combinação aqui do Zangief, meus amigos porque a gente sabe que o personagem por ele ser mais pesado, mais lento ele compensa em força então, se o cara encosta, meu amigo você pode esperar uma quantidade absurda de dano e eu estou muito curioso de poder saber como essa combinação aqui vai afetar o HP do oponente e diga-se de passagem ficou muito legal, né cara? a forma como eles conduziram essas habilidades do Zangief para a gente poder fazer justamente essas combinações esses combos ali do Super Artes e tudo estão dizendo aí na comunidade que vai ser o melhor Zangief já feito para a franquia Street Fighter vamos ver, né cara? quando o jogo for lançado de fato eu só sei que eu achei muito, muito legal isso daqui que eles mostraram para a gente e aí, seguindo aqui meus amigos porque a gente ainda tem alguns outros personagens para a gente poder ver mais dois no caso, né? para a nossa querida Lily também que eles revelaram um vídeozinho curto mostrando uma habilidade particular da lutadora Lily é uma com o vento daí a sua capacidade de armazenar vários estoques de Windclad com o Condor Wind que fortalece seus outros movimentos especiais do Condor bora agora dar uma conferida aqui nessas habilidades que eles acabaram de mencionar aqui no Twitch e aí depois a gente comenta um pouco acerca disso simborem EX super arte nível 2 ali pelo jeito tá ela fez uma combinação parecida com o que o Zangief fez no sentido de tipo ela começou ali com um ataque mandou um EX e cancelou no super arte, né? mas o interessante é que a particularidade que eles estão mostrando para a gente acerca da nossa querida Lily é porque ela realmente pode fazer essa estocagem de ventos ali como a gente pode ver aqui no início, né? para poder justamente dar um boost nas habilidades dela deixando ela mais forte tudo mais como eles mencionam ali, né? no post o que eu fico curioso poder saber é se porque a gente não viu ainda o moveset dela poder entender totalmente 100% como é que as habilidades da personagem funcionam mas eu queria entender o seguinte será que ela estocando ventos assim modifica algumas habilidades dela também dando outras propriedades ou até mesmo estendendo um pouco um golpe EX algo nesse sentido? por exemplo o Jaime ele tem isso com as bebidas dele, né? à medida que ele vai bebendo e aumentando os níveis dali da bebedeira por assim dizer ele vai tendo acesso a novos tipos de golpes aí eu fico curioso poder saber se esse ventinho vai dar para a Lily também acesso a alguns outros tipos de golpes diferenciados dentro do panteão de gameplay dela mas eu curti pra caramba e estou interessado em saber mais ver mais isso na prática, né? essa mecânica aqui funcionando e se eles vão manter somente essa questão do boost, né? deixando ela mais forte ou se isso vai mudar alguma propriedade de golpes dela e aí por fim, meus amigos mas não menos importante nós temos a nossa querida Kemi deixa eu até dar uma atualizada na página aqui para poder carregar o videozinho para vocês ver se a gente consegue uma qualidade top beleza devidamente carregado aqui agora vamos dar uma conferida no tweet e depois a gente vê o golpe da Kemi que é essa particularidade que eles estão trazendo para o personagem do Street Fighter 6 e no que isso modifica dentro do gameplay dela a combinação hooligan de Kemi agora pode ser pressionada antes de ser liberada para alterar as propriedades de seus movimentos de acompanhamento e isso é muito interessante cara bora conferir o videozinho aqui no caso e depois a gente comenta um pouco acerca disso simbora beleza característico ela deu uma seguradinha nossa senhora que personagem bruta meu amigo a gente tem esse golpe que é bem característico dela e a gente tem essa outra variação como eles mencionaram agora a gente pode segurar um pouquinho para poder modificar a propriedade do golpe e o que ele modifica? ela faz esse giro pega o cara ali pela cabeça e ao invés de mandar simplesmente para o chão encerrando o movimento de vez e voltando o jogo para o neutro por assim dizer ela manda o cara para cima dando a oportunidade dela continuar aí com outros ataques e emendar um combo a partir disso também porque ela manda um golpe e ex emenda com o super arte nível 2 como a gente pode ver aqui e depois manda mais um ataque ali embaixo como a gente acabou de ver esse parafuso dela ali rapaz e depois emenda no super arte nível 1 então assim pode ser uma pequena mudança mas é algo que traz grande impacto porque a gente pode ver a tamanha combinação que ela consegue fazer a partir disso dali e isso daqui é apenas uma demonstração meus amigos imaginem só o que mais a nossa querida Kemi não vai conseguir fazer com essa pequena adição isso daqui é uma coisa apenas tá que eles mostraram para cada um dos personagens deve ter muito mais coisa dentro do moveset deles ali que eles ainda não revelaram para a gente para nós descobrirmos talvez quando o jogo sair ou de repente eles façam algum evento de Street Fighter mais para frente pouco antes do lançamento para poder detalhá-los um pouco mais mostrar partidas de pro players e tudo e aí a gente consegue entender com mais detalhes como é que está funcionando ali o panteão de golpes de cada um deles mas manos todos os três com adições bastante interessantes ali no seu repertório de gameplay que vão trazer uma dinâmica muito muito da hora para dentro do Street Fighter 6 e isso só me deixa cada vez mais empolgado pela chegada do jogo poder pegar experimentar cada um desses personagens novos que a gente não teve oportunidade de jogar com eles ainda e eu espero muito que eles ainda façam um evento para poder trazer mais detalhes desses três últimos personagens para nós e principalmente também Marissa Manon DJ JP e tal que eles mostraram bastante coisa deles para nós com o trailer eles fizeram esses pequenos vídeos aqui também mostrando particularidade de cada um desses personagens mas a gente está querendo muito ver lutas completas de cada um deles para entender realmente o potencial de cada um desses lutadores agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês meus amigos que estão assistindo nesse exato momento o que vocês acharam dessas particularidades que eles trouxeram para Zangief Lily e a nossa querida Kemi também como vocês entendem que isso vai modificar o gameplay vocês acham que são adições interessantes e o que mais vocês acham que eles modificaram dentro do panteão de golpe desses personagens eu vou adorar ver os comentários de todos meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todos vocês e até mais e fuemos meus amigos adiós